Hoje a nossa aventura é aqui na Pedra Vermelha, em Mairiporã, no Parque Estadual de Tapetinga. Acompanhe aí com a gente! A trilha possui aproximadamente 3,5 km no total e a ida é quase toda em subida. Nós passamos por duas grutas formadas por amontoamentos de rochas e é uma aventura. Legenda Adriana Zanotto No topo temos essa linda vista da região de Mairiporã. Mairiporã 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 Mairiporã